Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem? Eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre um shampoo, tá? Que eu comprei na Semana da Beleza Guanabara do ano passado, ou seja, 2021. Tava guardado, tá, gente? Ainda não tinha usado, porque eu fui usando vários outros shampoos e eu vou fazendo uma miscelona danada, mas tudo bem. E eu lembrei desse shampoo, eu falei, gente, não usei ainda aquele shampoo da Monange do ano passado. Eu comprei um ano passado, dois anos passados, um já foi, que era de crescimento. Tinha deixado esse daqui e um outro que eu comprei esse ano, que eu também não testei, ainda vou testar e vou trazer aqui pra vocês. Tá? Aqui é o shampoo Monange Lissos Te Quero. Tá, gente? Esse aqui, ó. É um shampoo azul com a tampinha preta, né? É o Lissos Te Quero. E qual é o ingrediente ativo dele, gente? É vinagre de maçã e alecrim. Os ingredientes ativos, tá? Dois ingredientes que eu amo, porque o vinagre de maçã, ele reequilibra o cabelo, ele se ela as cutículas, dá brilho espelhado. Trata o seu cabelo, condiciona o cabelo, gente, que eu amo. Eu não uso condicionador e, às vezes, só que eu uso a máscara, né, gente? Tanto rápida de chuveiro quanto tratamento, então eu não uso condicionador no dia a dia. Então eu dou preferência sempre a shampoos que têm essa função de deixar o cabelo bonito, deixar o cabelo tratado, né? Deixar o cabelo com brilho, sei lá, né? E essa é a proposta desse shampoo, tá, gente? Ele tem efeito liso prolongado. Então pra quem tem cabelo alisado ou liso natural, vai gostar muito do resultado. A gente já usei várias vezes, por isso que eu tô aqui pra falar sobre ele, tá? E ele vem falando o seguinte atrás. Faz cabelo liso espelhado, remove o excesso de oleosidade, promove o balanço dos fios e livre de sal. Ou seja, se você tiver liso de progressiva, outros tipos de química que não precise, né? Que não possa usar shampoo com sal, ele não tem sal, não só fórmula, tá? Mas eu vou usar um shampoo leve. Então eu super recomendo, já de cara, porque eu já usei ele há alguns dias, aqui já tô fazendo um teste com ele. Ele tem um cheiro fantástico, tá, gente? É um cheiro muito gostoso, meio adocicado, meio de fruta, tá? Muito cheiroso, ele é assim, ó, meio translúcido, tá? Dá uma sensação de limpeza no cabelo, faz bastante espuma, tá? É, rende bastante, com pouco produto você já consegue espuma. Geralmente eu lavo meu cabelo duas vezes. Primeiro eu lavo com sabão de coco, depois eu venho com shampoo, tá? E é só o necessário mesmo, tá, gente? Então, faz efeito que promete sim. Não comprei condicionador, como eu falei pra vocês, eu não uso condicionador. Não uso, salvo raríssimas exceções, e essas raríssimas exceções eu trago aqui pra vocês. E às vezes eu uso máscara como condicionador, né? E é mais daqui pra baixo mesmo. Mas enfim, gente, eu amei esse shampoo. Tá super aprovado, tá, gente? Sem parabéns, ó, ele é livre de tudo, tá? Ele é um shampoo super leve e bom pro cabelo. Eu gostei muito desse shampoo, tá? Trago aí pra vocês mais uma recomendação, né? Não tem muito o que falar, porque é resenha de shampoo, né, gente? E realmente ele deixa o cabelo limpinho, tá? Eu tenho cabelo oleoso, ele retira aquele excesso de oleosidade da raiz, e deu bastante brilho, tá, gente? Ele promove o que promete, ó. Olha só o brilho que fica, gente. Ficou um espelho cabelo, tá? E eu já tô no dia seguinte, tá, gente? Foi ontem que eu lavei o cabelo, ó, com ele. Estou no day after, né, que chama. E ele continua brilhoso, espelhado, ó. Foi ontem, volta às 6 horas da noite, que eu lavei o cabelo. Hoje já são quase 10 horas da manhã, ou seja, já dormi, já acordei. Eu só passei um pentezinho rápido, tá, gente? Não fiz nada. Ontem eu não finalizei de jeito nenhum, não sequei nada, gente. Eu seco ao natural, tá? Sem nenhum tipo de outro produto, tá? Pra alterar o resultado do shampoo. Vim aqui mostrar o resultado do shampoo puro pra vocês, tá, gente? Não tem nenhum tipo de nada aqui, nem finalizador, nem creme, nem máscara, nada. É somente o shampoo, tá, gente? Eu lavei com sabão de coco, depois eu lavei com o shampoo lisos, tequero, né, tequero, da Ronanis, tá, meus amores? Olha o resultado. Cabelo com bastante balanço, como promete, né? Então, gente, cumpre tudo o que promete, tá? Tá super aprovado, o cabelo fica alinhado, ó, brilhoso pra caramba, com muito volume, bastante jogo, ó, que o cabelo com oleosidade acessível, né, como o meu, precisa, né, gente? De ter jogo, de ter maleabilidade, né, de você sentir o cabelo dando resposta, né, gente, ao produto. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se por aqui, que eu tô sempre trazendo novidades, produtos baratos, bons, acessíveis, tá bom? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.